Onde está o Nise da Silveira, comemorando o centenário da nossa médica associada do Nise da Silveira, em Gêndio Dento. Eita aí, médica louca, todo mundo deu um forro. Todo mundo aí, retenário do Instituto. Até a galera. Eita aí, retenário do Instituto. 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 Tudo bem? Estou com a área que é do núcleo. Cultura. Curiu dois anos. Aplausos. Aplausos.